Veja nesta edição, pontos de venda do pescado ajudam a segurar o preço. Como garantir segurança financeira na hora da aposentadoria? Banco de Leite da Santa Casa precisa de recipientes para armazenagem. A dica de saúde com o médico José Guataçara. Bispos do Regional Norte 2 da CNBB se reúnem em Belém. Qual o melhor modo de descartar equipamentos eletrônicos? E livros digitais ganham espaço entre os leitores. Hoje é terça-feira, 5 de março de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Iniciamos a nossa edição de hoje falando de medidas que podem diminuir o preço do pescado. As chuvas e o período do defeso no início do ano sempre provocam o aumento dos valores. E para evitar o desabastecimento, a Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura vai disponibilizar pontos de vendas na capital paraense e em mais 40 municípios do Pará entre os dias 27 e 28 de março. Peixes comuns na mesa do paraense ficam mais caros no primeiro semestre do ano. Segundo a Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura, esse aumento é esperado. Na verdade, todos os anos ocorre esse aumento do pescado, principalmente de no final de novembro até o final de março. É um período que, por conta de chuvas e também por conta de que a maioria das áreas de pesca aqui do estado, elas ficam fechadas, que é o período de defesa, que é o período de reprodução da maioria das espécies. Então a gente fica com uma oferta um pouco reduzida, isso faz com que o preço suba realmente. Há um decreto que proíbe neste período a exportação dos pescados in natura. O decreto já é editado há alguns anos, esse ano novamente ele vai ser publicado e vai proibir a saída do pescado no período de 15 de março até o dia 29. Para que o consumidor não fique prejudicado durante esse período, haverão 13 pontos de venda nos dias 27 e 28 de março aqui em Belém e em mais 40 municípios do estado. Na verdade, todos os anos a Secretaria de Pesca promove um projeto que é o da Semana Santa, estruturando alguns pontos de venda no estado, maior quantidade na capital e também nos municípios a gente trabalha a estruturação desses pontos de venda, ofertando um pescado que, por meio de uma parceria que nós temos com o Sindicato das Indústrias de Pesca, nós conseguimos fazer uma tabela de preços de seis espécies que tem um preço mais acessível para a população nesse período. Durante os dias 27 e 28 de março, o bagre será vendido a R$ 3,90 o quilo. A piramutaba será comercializada a R$ 4,10. As pescadas gó e branca serão encontradas a R$ 5,60. E as pescadas curvina e dourada serão comercializadas a R$ 6,60 o quilo. Técnicos da Vigilância Sanitária do Pará e da Secretaria de Agricultura iniciaram ontem o treinamento para batedores de açaí da região metropolitana de Belém. A iniciativa prioriza a técnica do branqueamento e é uma ação do Programa Estadual de Qualidade do Açaí, em parceria com dezenas de órgãos públicos, além do SEBRAE, Eletronorte e Associação dos Vendedores Artesanais de Açaí de Belém. Cada curso é composto por 25 participantes e a meta é atender, até o final deste ano, cerca de 1.700 dos 3.000 batedores. Aposentados e pensionistas civis da Administração Pública Federal devem fazer recadastramento anual e anistiados políticos civis também devem atualizar os dados. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Guimarães. Marcos, segundo o Ministério de Planejamento, cerca de 710 mil pessoas devem se beneficiar com o recadastramento anual. Para realizar o recadastramento, a pessoa deve ir, no mês de seu aniversário, até uma agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Banco de Brasília, em qualquer local do país, levando um documento de identificação original com foto e também o cadastro de pessoa física, o CPF. Quem já fez aniversário nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, devem esperar até 2014 para realizar o recadastramento. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Você já parou para pensar no que vai fazer quando se aposentar? Muitas pessoas pensam em montar seu próprio negócio, viajar e aproveitar a aposentadoria. Sonhos que precisam ser planejados e que muitas vezes não são possíveis somente com o dinheiro da Previdência Social. Você pensa em fazer o que quando se aposentar? Bom, eu sou estudante agora, acho que aposentar, espero trabalhar, ter um dinheirinho e viajar também um pouco, depois de não estar aposentado, até um pouco antes. E você, Felipe, pensa em fazer o que quando se aposentar? Bom, quando me aposentar, eu espero aproveitar a vida ao máximo. Seu Edilson, o senhor vai se aposentar daqui com 5 anos. O que o senhor pretende fazer depois que isso acontecer? Olha, eu, na minha vontade, eu gostaria de me divertir, né? De me divertir, de poder descansar um pouco. São anos trabalhando e, no final das contas, tudo o que as pessoas querem é aproveitar a aposentadoria. Mas isso é possível? Quando a gente se aposenta, os nossos rendimentos, eles caem, eles diminuem. Ele não é o mesmo valor de quando a gente está trabalhando. Então, o que vai determinar, para que eu comece a guardar parte dos meus ganhos direcionado à minha aposentadoria, é o meu padrão de vida. É saber qual é o meu tipo de padrão de vida que eu tenho hoje e também visualizá-lo para o futuro. Como é que eu vou manter? A partir do momento que eu direciono para o futuro, eu vou poder guardar parte dos meus ganhos de acordo com esse padrão de vida. Algumas pessoas até poupam dinheiro, que muitas vezes é utilizado para outros fins, como férias, por exemplo. Eu aconselharia que a pessoa pudesse, além de guardar parte dos seus ganhos em direção ao objetivo, que ela possa também fazer uma previdência privada. Essa previdência privada vai ajudá-la para que ela possa ter um dinheiro guardado, direcionado para a sua aposentadoria. Para muitas pessoas, falta pouco tempo para a tão sonhada aposentadoria. Mas fica a dúvida com relação à renda. Dá para realizar os sonhos? A gente só se aposenta com 65 anos. Com 65 anos aparece aquela chuva, aqueles problemas e praticamente a aposentadoria só dá para a gente gastar em remédio. Quem está começando no mercado de trabalho já pensa no futuro. Eu penso em ter uma poupança para o futuro, quando estiver mais velho, ter como gastar sem trabalhar tanto. Eu tenho a conta poupança, que eu já estou economizando já faz uns três anos. Uma solução para quem quer garantir um dinheiro a mais depois que se aposentar é a previdência privada. A previdência privada serve como complementação do que você já vai ganhar na sua aposentadoria. Então, tem valores, dependendo do tipo de instituição financeira, que vai de R$ 50,00 poupando por mês até R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 400,00. Então, depende de você, depende de quanto você pode tirar do seu salário mensal para que você possa direcionar para a sua previdência. Muitas pessoas pensam em viver mais 20 ou 25 anos após se aposentar. Mas para viver esse período longe do estresse e sem preocupação, é necessário planejar. Nós estamos com uma expectativa de vida de até 74 anos. A gente pensa assim, ah, vou começar a poupar só daqui quando eu estiver com 50 anos. Não, o tempo passa muito rápido. E também vale seguir outras dicas. A primeira dica é, se eu tenho 30 anos, eu vou começar a poupar 10% dos meus ganhos. Se eu já estou lá naquela faixa etária, chegando a 50 anos, eu vou começar a poupar 30% dos meus ganhos. Tudo isso direcionado para a minha aposentadoria. Lembrando que eu tenho que saber qual é o padrão de vida que eu quero ter na minha aposentadoria. Então, a melhor dica é eu começar desde já. Fazer com que o meu dinheiro comece a trabalhar por si só a partir desse momento. E pode ter na certeza que a gente não demora não para que se passe 20, 30 anos. Passa muito rápido. Alguns balneários das ilhas e distritos de Belém passarão hoje por testes de balneabilidade. Será analisada a qualidade da água e a ação acontecerá nas praias do Amor, Praia Grande e Brasília, em Outeiro, e na Praia do Cruzeiro, em Coraci. Segundo o Conselho Nacional de Meio Ambiente, uma praia será considerada imprópria para o banho se 80% dos últimos cinco resultados estiverem acima de mil coliformes fecais. A amostragem deve ser feita em local que apresente profundidade média de um metro. E na próxima semana será realizada uma nova etapa de testes nas praias de Mosqueiro, Outeiro e Coraci. O Banco de Leite da Santa Casa de Misericórdia de Belém está precisando de recipientes para armazenar as doações de leite materno. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, estes vidros são fundamentais para principalmente a coleta de leite domiciliar realizada aqui pelo Banco de Leite da Santa Casa. A Sinara Souza, a coordenadora desse Banco de Leite, vai dar mais detalhes para a gente. Sinara, a gente percebeu que atrás tem um estoque de vidros, mas muitas prateleiras já estão vazias. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós necessitamos de usar o vidro para o processamento, na sala de ordem, vamos fazer a troca dos kits na casa da doadora, no domicílio dela, e aí há muita rotatividade de uso. E com isso, alguns quebram no meio do caminho, se perdem pelo próprio aquecimento, de acordo com o controle de qualidade e a esterilização deles, a autoclavagem deles. E aí há necessidade de uma reposição constante para que se possa fazer a armazenagem do leite. Fazemos a sensibilização para a captação do leite, mas necessitamos também que a comunidade se sensibilize de não jogar esse vidro fora, que faça contato aqui com o banco de leite, que nós vamos buscar, e ele vai ser de grande utilidade para armazenar esse leite doado. É importante a gente destacar o tipo de vidro que pode ser doado. Certo. Qual é o tipo de vidro? É utilizado para fazer o armazenamento de alimentos, como café solúvel, como maionese, que são frascos de vidro com a boca larga, tampa rosqueável e de plástico. Essas tampas suportam alta temperatura e a cor delas não despigmenta com calor. Portanto, esse tipo de vidro, ele não sofre nenhum risco para armazenar esse leite. Agora, senhora, quem quiser fazer essa doação, onde pode fazer? Bem, ela pode aqui fazer o contato através do 0800-7272-057 ou 4009-2212 ou 4009-2311. Ela não precisa vir deixar, a menos que ela queira vir conhecer o serviço, que está à disposição da comunidade. Mas ela faz o contato através desses números e nós vamos até a sua residência, o seu domicílio, a sua instituição, a sua empresa, fazer a busca dos mesmos. Muito obrigada, senhora, pelas suas informações. E é com você, Marcos. Uma preocupação muito grande que nós temos com a criança é quando nós vamos comprar algum tipo de brinquedo. Temos que lembrar que o brinquedo da criança é compatível com a faixa etária. Então, você tem que comprar quanto maior o tamanho do brinquedo, menor a faixa etária. Para a criança não colocar aquele brinquedo de pequeno tamanho na boca. A criança, na fase inicial da sua vida, ela não tem o tato aguçado. O que é que ela faz? Tudo que ela pega, ela leva à boca para poder sentir melhor o objeto. E a tendência dela deglutir e se engasgar é muito grande. Então, toda vez que você tiver, a criança estiver brincando, fique policiando para ver se ela não tem pequenos instrumentos, porque ela vai pegar e ela vai levar à boca. Quando você comprar um brinquedo, lembre-se que a criança, quanto mais nova, tudo que ela pegar, ela vai levar para a boca. Então, você não pode botar um objeto de pequeno tamanho que ela vai levar à boca e a tendência de se engasgar é muito grande. Bem, houve um engasgo, a criança se engasgou. Primeira coisa, não faça o que todo mundo faz, levantar a criança e sacudir. Porque se você sacode, a criança vai ficar mais desesperada e a tendência é o corpo estranho, pela ação da gravidade, descer mais. Então, o que é que você tem que fazer? A criança está engasgada, está com dificuldade respiratória, chame logo o sistema médico de emergência, o SAMU ou um sistema qualquer particular, enquanto você vai fazendo essas manobras, que chama-se manobra de remeliche. O que é? Não é dar soco, como normalmente as pessoas fazem na costa da criança. É virar a criança de cabeça para braço, segura a face da criança nas mãos e no ângulo da criança inclinado de 95 graus com o solo, você dá umas palmadas com a mão em côncava, nesse formato, entre a junção da coluna com o tórax, na região lombar, batendo, fazendo aquela compressão, a criança num ângulo inclinado de 45 graus. Fazendo isso, a compressão do abdômen da criança vai comprimir contra as palmadas que você está dando e a tendência é ela regurgitar esse corpo estranho. Não deem soco, nem sacudam a criança, porque a tendência é o corpo estranho descer mais. Então, você fazendo essa manobra, enquanto isso, você chama o sistema de emergência para dar o complemento do atendimento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu em todo o país a fabricação, distribuição e venda do creme de massagem Banha de Carneiro, produzido por uma empresa paulista de cosméticos. A medida foi tomada porque o produto não tem registro nem notificação na Anvisa. A resolução 819, de 4 de março, foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A agência também determina o recolhimento do estoque restante no mercado. E você acompanha ainda nesta edição, bispos do Regional Norte 2 se reúnem em Belém. Qual o melhor modo de descartar equipamentos eletrônicos? E livros eletrônicos conquistam sempre mais os leitores. Os bispos do Regional Norte 2 da CNBB, que compreendem os estados do Pará e Amapá, estão reunidos em Belém. Nesta manhã, a repórter Larissa Cristina e o cinegrafista Fábio Nascimento acompanharam os debates. O encontro é reservado aos bispos. Iniciou nesta segunda-feira e segue até amanhã. Este encontro que acontece uma vez por ano, se bem que nós temos um outro, que também é no mês de agosto, tem uma importância grande para nós na Igreja Católica, porque é um momento em que os bispos nos reunimos para conversar um pouco sobre o que estamos fazendo, sobre a realidade das nossas dioceses e prelazias, sobre os desafios pastorais que enfrentamos. Enfim, é um tempo de partilha, também de algumas decisões a respeito do Regional, que têm que serem tomadas, mas fundamentalmente é um tempo de partilha, de poder compartilhar uns com os outros tudo aquilo que está sendo feito. Pela primeira vez, o bispo de Marabá participa do encontro. Empoçado há poucos meses, ele está conhecendo as realidades do Regional. Estou conhecendo todo o episcopado aqui do Regional Norte 2, e é um episcopado que procura caminhar unido, ainda que haja as divergências. Mas isso é importante que ocorra, porque não se trata da uniformidade, mas da pluralidade na unidade. A reunião também é aberta aos bispos auxiliares. Durante a troca de experiências, os bispos decidiram se unir em oração pela escolha do novo Papa. Quando nós nos reunimos no primeiro dia desta reunião, um dos bispos disse, seria muito oportuno que nós nos uníssemos em oração, pedindo as luzes do Espírito Santo para o conclave que está para se realizar. E essa ideia foi muito bem acolhida, especialmente por Dom Teodoro e eu, na nossa Arquidiocese de Belém, e portanto a convocação, a fim de que hoje, às 18 horas, na Basílica de Nazaré, nós rezemos juntos, pedindo as graças do Espírito Santo para a eleição do novo Papa. A versão online do programa Inglês Sem Fronteiras entrou no ar hoje. O programa oferece diferentes tipos de apoio para que estudantes de graduação e pós-graduação conheçam bem a língua e possam participar do programa Ciência Sem Fronteiras. Na primeira fase, o Ministério da Educação vai distribuir 2 milhões de sênias de acesso pessoal a estudantes de graduação e pós-graduação de universidades públicas e para alunos de universidades particulares que tenham alcançado, no mínimo, 600 pontos no Enem em alguma edição posterior a 2009. Os interessados ainda podem se inscrever nas instituições de ensino. Com o avanço tecnológico em pouco tempo, os equipamentos eletrônicos se tornam obsoletos. O problema que muita gente enfrenta é onde descartar estes materiais. O lixo eletrônico cresce três vezes mais que o lixo convencional. São 50 milhões de toneladas por ano. Os Estados Unidos lideram o ranking com 3 milhões de toneladas por ano, seguido da China com mais de 2 milhões de toneladas anuais. E quem pensa que neste contexto estão só as peças de computador, este especialista explica que o conceito vai além. O lixo eletrônico, na verdade, é um conceito bastante abrangente. Então, ele envolve qualquer resíduo sólido que seja proveniente de equipamentos que contêm dispositivos eletrônicos. Então, os eletrodomésticos, os equipamentos eletrônicos portátiles, as câmeras digitais, celulares, tablets, os computadores. Então, todo componente, todo dispositivo que tenha componentes eletrônicos são considerados lixo eletrônicos. E as baterias e as pilhas que alimentam esses dispositivos também são considerados lixo eletrônicos. No Brasil, a legislação é clara quanto à destinação dos resíduos eletrônicos. O Programa Nacional de Resíduos Sólidos determina que o fabricante desses materiais eletrônicos disponibilize a infraestrutura necessária para o recolhimento deste material que for inutilizado. Até mesmo os pontos de venda desses produtos não podem se negar a receber o que agora é considerado lixo eletrônico. Os equipamentos eletrônicos são descartados quando se tornam obsoletos ou apresentam defeito. O problema é quando este material é descartado no meio ambiente. Esses dispositivos, as placas de circuito impresso e os componentes eletrônicos têm diversos componentes químicos que, se dispostos de maneira incorreta no meio ambiente, com as intempéries, com a chuva, com a acidez do solo e tal, eles vão se decompor e vão infiltrar no lençol freático. Evidentemente, alcançando o lençol freático, vai passar para a flora e para a fauna e nós vamos acabar sendo contaminados de maneira indireta pela cadeia alimentar. Então, é uma espécie, como alguns ametrônicos chamam de bomba relógio, porque isso não acontece imediatamente, isso acontece com o decurso do tempo. Com a disposição incorreta nos lixões, esse processo vai se acumulando e vai chegar a um ponto, daqui a 30, 40, 50 anos, que nós teremos mananciais de águas contaminadas com componentes tóxicos, principalmente cadmium, chumbo, níquel. Além de contaminar o meio ambiente, as substâncias podem provocar doenças graves nos catadores de lixo. Entre os países emergentes, o Brasil é o campeão na geração de lixo eletrônico por habitante, meio quilo por ano. A alternativa é o descarte adequado. De acordo com o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que foi uma lei que foi aprovada recentemente pelo Congresso, já dispõe do mecanismo correto. Ou seja, o procedimento correto é você devolver para o comerciante ou para o fabricante aquele dispositivo que você já acabou a sua vida útil. Então, você usa um celular e esse celular não é mais útil, você vai lá ver o fabricante e vai devolver no local onde você comprou. A legislação, ela preconiza que o fabricante e o comerciante têm que disponibilizar a infraestrutura para receber esse material. Ele não pode se recusar. E agora vamos falar sobre educação. Os candidatos que foram convocados na primeira chamada da lista de espera do ProUni tem hoje para a matrícula e apresentação dos documentos que comprovam as informações nas instituições de ensino. A perda do prazo ou a não comprovação dos dados implicará na reprovação automática do candidato. A segunda convocação da lista está prevista para a próxima segunda-feira, com período de matrícula e apresentação de documentos até o dia 13 deste mês. O programa Universidade para Todos registrou cerca de 1 milhão e 33 mil inscritos. Cada vez mais o e-book ganham o mercado. No Brasil, chamados de livros eletrônicos, eles conquistam o público principalmente pelo fácil acesso em qualquer lugar. Na região norte, a Universidade Federal do Pará foi a primeira a adotar a ferramenta. O acervo cresce diariamente. Começou com 92 mil títulos. Hoje já são mais de 116 mil. Os livros eletrônicos, também chamados e-books, foram adquiridos pela Universidade Federal do Pará no final do ano passado. As obras têm o mesmo conteúdo da versão impressa, apenas têm o formato digital. Eu acho que eles são bastante interessantes, até porque a gente pode ajudar o usuário a ter acesso e o livro não estando na biblioteca para te poder pegá-lo. Mas, em qualquer lugar que tu esteja fora da universidade, tu pode ter acesso. E são livros super interessantes, que tu pode suprir a tua necessidade de estudo para uma prova ou qualquer outra coisa que seja da sua necessidade no momento. A biblioteca central da UFPA é a primeira da região norte a adquirir a plataforma como editora americana. Apesar da crítica de extremistas, a diretora da biblioteca acredita que uma das maiores vantagens do livro eletrônico é a portabilidade. Esse acervo significa o acesso à informação sem fronteira. Hoje você tem o acesso físico, que é uma realidade, até o século passado. E hoje a evolução da tecnologia da informação permite isso. que você acesse a informação que está contida no livro estrangeiro, mediante o toque de um teclado. Então, você tem toda a possibilidade. Hoje não há mais mistério para você obter a informação. Os livros estão disponíveis somente para alunos, professores e servidores da universidade. Um público estimado em 55 mil pessoas. No modo eletrônico, o usuário pode adquirir até 50 títulos num prazo de 14 dias. Mas no 15º dia, o arquivo é corrompido e sai do ar. O material é encontrado no portal da UFPA, no link da biblioteca central. Esta atendente acredita que a frequência no espaço poderá diminuir com a nova ferramenta. Vai ser sim, pela facilidade e comodidade também, que você pode usar na sua casa, com mais tranquilidade. E também pela variedade que tem, porque nem todos os livros que vão ser emprestados pelo site, podem ser emprestados aqui também. Por dia, cerca de 4 mil pessoas passam pela biblioteca central da UFPA. São 1.500 empréstimos diários. A esperança dos livros tradicionais está em estudantes com o mesmo sentimento de John Lennon. Foram criados como acessórios para te poder usar quando tu não tiver disponibilidade para poder pegar fisicamente. Até porque eu sou super fã e sou super romântico com relação à tradicionalidade que o livro tem. Aquela coisa física de poder pegá-lo e de poder sentir e saber o que tu está lendo. São bem interessantes por isso. Eu acredito que não vão substituir. Mas acredito que isso é uma ferramenta de acessório para te poder fazer aquilo que eu acabei de dizer. Só uma correção, a segunda lista de chamada do ProUni sairá na próxima sexta-feira e não na segunda, como falamos anteriormente. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com nossa produção pelo número 40069211 e sugerir o que você quer ver aqui no jornal. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de